Música Hoje eu vou jogar mais uma vez Subnautica Então galera, bora lá, olha só que gráfico top galera, olha só que gráfico top Dei uma melhoradinha, né galera, deu uma melhoradinha Já vai deixando aquele seu like, se inscreve e compartilhe pra você não perder nenhuma das novas notificações, galera Beleza? Então é isso aí, já deixa aquele seu like, beleza? Então é isso aí, né? Hoje eu vou ver se a gente vai construir uma base, né? Neste local amado, em frente, né? Essa do Império, ela está lá dentro Vai! Galera, então, é claro que estou com códigos, né? Pra me construir mais rápido Mas é só uma dica até pra você aí que esteja começando no game, né? Começando não, né? Começando não, né? Você vai estar aqui e vai construir uma base Não, você não está começando Mas então, bora lá Quando você for mostrar a multiuso, tá? Na verdade, isso é uma dica, tá? Eu fiz isso daqui só pra pesar no Playstation, tá? Fazer isso não, né? Eu coloquei Deixa eu tirar o fog Galera, então, aqui Faço uma sala multiuso Eu estou dizendo que tem muito titânio, tá? Tem um sacro inteiro de titânio E mais um pouco Feito de salas multiuso Faça embaixo, tá? Reforços Mas faça um e faça escotilha, tá? Porque você tem que entrar em alguns locais Se você quiser, né? De proteção E eles não vão te atacar dentro da base E aqui Vai preparado, tá? Três salas multiuso Uma sala de scanner Se você, né? Quiser duas mumpu Um reator nuclear E se você estiver num local bom Coloca a usina térmica Tipo agora Será que tem como colocar uma usina térmica? Se não der, galera Vai pegar bem pouca, né, galera? Vai pegar Pouquinha energia Setenta É a primeira vez que eu pego setenta, galera Sério, primeira vez Setenta Provavelmente você deve morrer Quando você chegar Tipo, encosta Na lava, né? Provavelmente Vamos lá, galera Usina térmica Vamos trabalhar Coloca aí, coloca aí Aí, beleza Tudo conectou na barra Pronto Nossa A distância, galera Oi Beleza Três salas multiuso Daí você já começa o como, né, galera? Se a área tem bastante item Coloca a sala de scanner, tá? Coloca a sala de scanner aí Temos até câmeras Eu não sei se vocês perceberam Mas a gente tem câmeras Aqui não A gente vai ter que levar Alguns tubinhos aqui também Eu quero fazer uma conexão aqui Muito top Que não vai dar certo Vamos deixar pra outra hora Agora tá bom Fazer aqui Uma mumpu Dois mumpu Beleza, galera Menos Mil galera Uma mumpu é Menos onze Sério? Mil galera É muita coisa Não Dá ruim na minha base Aqui é muito reforço, tá, galera? Aqui é bastante reforço Ainda bem que não começou a pegar Fuego Aqui eu vou fazer um terminal aqui Nada atracado Isso eu sei Tem nada atracado Beleza Isso aí Tem uma zona de observação Se vocês quiserem Tira um reforço Pra vocês fazerem uma máquina de filtragem de água É bom É bom uma máquina de filtragem de água Aqui é uma máquina de filtragem de água Aqui está na nossa sala de scanner Aqui só tem cianita, enjove cristalina Titane e outras coisas Vamos fazer aqui melhoria de alcance Tá? Bastante Mais um desse aí Já vai deixar o nosso like Se inscrever e compartilhar, galera E Muito obrigada E quem assistiu Pô, agora tem uma espalha Sai Entra, né? Câmera um Nossa, câmera três e quatro Mas não vamos perder tempo com isso Tem mais câmera, então Câmera seis E câmera cinco Ali, tá pra lá Pegou, pegou, pegou E aí, seu dragão Cadê tu, seu dragão? Oi Tudo certo? E aí, mano? Ai Não gostei disso Eu tô dando em você Parece que não Mas deixa que ela lhe bonita Será que identifica o... Mas beleza, galera Fazendo essas coisas Sei se vocês perceberem assim, não Tá... Tá muito... Galera, ele tá falando demais A gente vai ter que aumentar o damage Vou colocar dez facas, tá, galera? Entra de uma vez só Serão dez facas a cada laminada Vamos ver quantas Que dá com lâmina aquecida Chega Chega Um Dois Três Volta aqui Caralho e não tapa Deixa eu fazer a três Três Quatro Cinco Ah, não, galera Agora o negócio Nossa Volta aqui, seu dragão Se é dragão Eu coloquei um trilhão De facadas Volte aqui Volte 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 aqui Vamos brincar No damage No damage? Ah, é... Outra Galera, que bugado Será que eu vou ter que tirar o invisível? Será que eu vou ter que tirar o invisível? Ah, foi um trilhão Ah, foi um trilhão Acho que vou colocar o damage assim em um, por causa que o negócio deu ruim, viu? Não, o damage pode ser até um Ah, eu vou estar invisível, né? Sim Ah, eu vou estar invisível, né? Damage Damage Quantos zeros tem? Um Ah, tá Aí tem um caminho Pronto Ah, dele não funciona Damage 100 Ele funciona A partir de mil ele não funciona mais Verdade, não tinha pensado nisso É Aparecão dos ninhários Ah, esse cara é muito chato Vai querer... Se entrar no... É... Não tô pra nada Galera, a gente, né? Como vocês estavam escutando Na... Sei, não sei... Não sei se vocês desconfiaram de alguma coisa Mas eu não vou falar, tá? Não vou falar Nem uma palavrinha, tá? É... Como tá nessa resolução É... A voz Isso tá diferente Claro, diferente, né? Oh... Sempre diferente Resolução Não... 200 facadas Ah, filho Se não morreu 200 facadas 300, 400, 500, 600, 8... Minha faca tá... Tá ruim assim a protô, hein? Hum... 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 Tá, galera Continuando Mil desculpas Tentei matar ele Só que o bichinho é... Tener Legal Galera Vou dizer pra vocês Tomam cuidado Se vocês for construir, tá? Vai estourar a base Vai estourar a base Se quiser Tá, pra lá É base Pra lá é base E... E pra cá É assim Claro Então a gente vai colocar aqui Uma escada Diretamente Lá pra cima E vamos descer, né? Já lembrando Que se vocês quiserem Ah, eu quero ter um... Quartinho Ou um escritório Escritório faz na sala motius, tá? Um quartinho Como alguns querem, né? Pode fazer aqui um... Alguns tubos de vidro Faz aqui um compartimento Tá Compartimento básico Ai, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim Reforço da base Não bate na base Tá saindo, tá saindo, tá saindo Tá saindo água Tá saindo água Tá saindo água Sabia, 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 sabia Conserta, conserta Galera, deixa nos comentários Que que pode ter mudado, tá? Coloquem nos comentários Que mudou, na verdade Ou... O que mudou aí Na voz, tá? Provavelmente deu problema Na mompu Galera Mompu é o local que mais dá problema Lá, sabe? Mompu, galera Vai direto pra mompu Que sempre vai ter quinhentos Ó, sabe? Energyated Beleza Ai, caiu Não vou falar nada Não vou falar nada Tá Galera, a gente simplesmente fechou a área Assim, a gente vai ter que fazer essa escada aqui Não, não vai dar escada lá pra cima, tá? Tem que fazer uma escotilha lá em cima É, galera É, galera Vai ser aqui mesmo Vai ser aqui mesmo Vai ser aqui mesmo Beleza É... É... Pensem, tá? Pensem antes de fazer, viu? Mas era o único lugar Entre aspas Que a gente tinha Aqui em cima, claro Compartimento de vidro Vai conectar Por causa que tem Quebradas Quebradas Faça lugares altos Pra você se proteger da água, tá? Ah, eu só fui falar Ai, conserte, conserte, conserte Não, tem que entrar lá direto Vai entrar lá fora Desculpem Tira escotilha, tira escotilha Tira escotilha Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar Vamos entrar Bombeiro, vamos lá Bombeiro Ou permissíntese Energiated Beleza Pegar um óculos não que precise, né? Vamos de novo, galera Vamos fazer rápido Não, 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 não Beleza, não pegou nada Tudo tranquilo Só que não Plataformas 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 Não, não Não, não Água Já tá aderindo Ah, olha só onde que tem Sala de scanner Ah, sabe Ou Plataformas 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 Beleza, bora lá Então Eu digo pra vocês Esquerda Esquerda Sem jeito que vocês não escutaram nada Parece uma minigun, galera É Deu ruim Fundações, galera Se você não tem mais lítio Eu vi Eu vi um quebrado Um rachado Ai Eu só escutei um Mas galera Essas foram minhas dicas Que é uma base Protegida Eu não sei Tá Mas Olha De Enfeite Eu não sei nada Tá, galera Então eu sou mesmo Mais na barra Ó Não viu Não vou falar nada Né, galera Agora Dá pra fazer uma janela Dá Ô, para de dar dano ai Na minha base É, galera Cuidei pra não fazer assim, né, tá? Fazer isso, tá? Não Tu 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 Capaz Galera Tá acertando ai Tá acertando ai Tá acertando ai Tá acertando ai Não Parceiro, da onde que vem esse negócio de energia aqui? Da onde que tá subindo? Pega os... Posso pôr base? Praça pra base esta curva. Embaixo da base. Ale, agora vai! Vai! Galera, isso é o problema, tá? Esse é o problema de fazer... Acho que essas plataformas aqui que... É, as plataformas da frente. Elas não passam energia entre aspas. Vamos fazer aqui um... Passa energia! Também se não quiser passar, não precisa, né galera? Mas é isso. Eu sei que não foi tão eficiência essas dicas. Mas, pra quem está começando o jogo, né? Já tem aí uma... Consciência, né? Como se pode criar uma base, tá? Galera, eu vou mandar, tá? Aonde fica os cinco ovos de Cullfish, tá? Mas sempre partindo da Turbina da Aurora, tá galera? Por causa que lá não é randônico, tá? Turbina da Aurora, vou explicar no próximo vídeo. Beleza, galera? Muito obrigado aí, quem assistiu até o final do vídeo, beleza? Já deixa o seu like, se inscreva e compartilhe para eu sempre ter uma das novas notificações. Beleza, galera? Mais é isso aí. Terminamos o vídeo com uma garrafinha de água feita com sucesso. Mais é isso aí, galera. Tchau, 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 tchau.